Depois de uma longa jornada e duas horas e meia, elas ainda têm um dia de aulas pela frente. É todo o caminho de volta para casa. Mesmo assim, elas estão contentes porque vão rever os amigos. Mariela estuda com Elmer e o irmão. E Ellen com as crianças mais velhas. Não sei se eu tenho que ir com o filho. No total, 29 crianças. Entre 4 e 13 anos, frequentam a escola. A formar! O dia começa com uma ginástica matinal. Hora de marchar. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10. Todas as segundas-feiras, na cerimônia da bandeira, os professores dão os últimos avisos do governo. Hoje, por exemplo, é anunciado que a escola ganhará uma nova sala de aula em breve. Em seguida, o item mais importante da programação, o hino nacional. A solenidade tem como objetivo ensinar disciplina às crianças desde cedo. A cada semana, uma criança pode hastear a bandeira. Essa é uma grande honra para os mais jovens. Depois de 45 minutos em posição de sentido, a aula começa. São seis turmas, mas apenas dois professores e duas salas. Por isso, os grupos são obrigados a se misturar. Nesta classe, estão acontecendo aulas de arte, espanhol e estudos da natureza ao mesmo tempo. Os primeiros seis anos de ensino são de graça e, tecnicamente, obrigatórios. Mas, especialmente nas regiões rurais, muitas crianças têm que trabalhar desde cedo e a invasão escolar é frequente. A Bolívia é o único país do mundo em que o trabalho infantil é legal a partir dos dez anos de idade. Que planta medicinal trajiste, elmer? Para ti. Que se chama? Amacal. Amacal. Ah, lo echas, luego te bañas. Uh-huh. Ya. A ver, vos, que planta medicinal has traído, Daniel? Coca. Coca. Para que serve la coca? Para dolor de estômago. Em seguida, vem a parte favorita dos alunos, o almoço. O governo fornece biscoitos, bananas e suco gelado. Para as crianças, é algo muito especial, já que quase nenhuma das famílias tem geladeira. No caso de Mariela e Ellen, esta costuma ser a melhor refeição do dia. Em casa, geralmente as meninas só comem pão e chá. A mãe não pode comprar doces. Todos se orgulham de suas camisas de futebol. Luiz ensina na segunda sala de aula. A programação de hoje inclui estudos sociais, religião e matemática. Luiz também dá três aulas simultaneamente. Ele explica que muitos alunos têm que caminhar longos trajetos até a escola. Mas ninguém mora tão longe quanto Ellen e Mariela. Por isso, é difícil para as meninas acompanharem as outras crianças. E em casa, elas têm pouco tempo para estudar. Ainda assim, Ellen se esforça, sonhando em um dia se tornar dentista. As crianças estão sempre exaustas e, às vezes, dormem na aula. Elas chegam tarde em casa, principalmente Ellen e Mariela. E, geralmente, não conseguem fazer as tarefas, afirma o professor. Apesar de todos esses desafios, as irmãs adoram ir para a escola. Muitas vezes, é a única chance que elas têm de ser apenas crianças. Depois, cosecha, caso, ajuda. Depois, entrar e cuidar do meu irmão. Lavo minha roupa. São duas à tarde e as aulas acabam. Enquanto as outras crianças esperam a chuva passar, Ellen e Mariela batem o mais rápido possível. Único conforto. As folhas da densa floresta protegem as meninas da chuva. A subida leva três horas. Os irmãos também voltam apressados, porque hoje é um dia especial. O povoado fará uma cerimônia para a plantação de coca. Mas, por filho de quatro anos, está exausto. Eu estou bem com o meu irmão menor. Estou bem. Alguns outros se caem. Elmer carrega o irmão por todo o caminho, até a beira do desfiladeiro. Os meninos não podem descer a tirolesa sem o pai. Eles não são fortes, o suficiente, para atravessar os cabos, caso haja uma emergência. Os meninos não são fortes, mas são fortes, mas são fortes, mas são fortes. As correntes amarradas desse lago começam um pouco mais no alto e são mais grossas. Por isso, os três podem voltar juntos. Assim como na ida, Elmer segue em sua própria polia. Enquanto por filho, vai amarrado ao pai com um pedaço de pano. Mouveia alcançoeira, de um pedaço de batismo. Ico. Ico. Estou testando a testa? Estou testando a testa? Estou testando a testa? Eles conseguem! Elmer e o irmão estão a salvo em casa. Mais um dia em que enfrentaram uma perigosa jornada para conseguir frequentar a escola. Uma vez por ano, os plantadores de coca se reúnem para celebrar a Mãe Terra. Eles agradecem e pedem por uma boa colheita, felicidade e saúde. A Mãe Terra Já Ellen e Mariela ainda estão a caminho de casa. Um longo dia para as irmãs. Elas estão de pé há 13 horas. Os pés e os joelhos das meninas doem. São 5 da tarde. O sol vai se pôr em breve. Na floresta, escurecem rapidamente. O que significa um risco, já que sem ver o caminho, elas podem se perder ou cair nos barrancos. As meninas estão esgotadas. Reúnem as últimas forças para subir até o topo da montanha. E finalmente chegar em casa. O dia termina com um jantar modesto. As meninas estão cansadas, mas felizes. As meninas estão cansadas. E ter uma vida melhor, longe da montanha e da pobreza. Enquanto isso, Elmer, de 7 anos, anseia por um futuro bom e feliz. Um futuro em que ele será um engenheiro. E aí Eu e minha família serão muito felizes. Para Helmer, essa felicidade inclui poder um dia construir pontes para os moradores do Vada. Assim, nunca mais as crianças serão que arriscar a vida para ir à escola.